O meu nome é Alan Barros, eu sou estudante em Ciência Política aqui na UNICAP e eu sempre tive o sonho de estudar Ciência Política e trabalhar como cientista político. Então em 2019 eu ingressei na UNICAP, me matriculei e com um pouco mais de um ano na universidade eu fui contratado em 2020 para integrar uma equipe de coordenação de campanha. Em 2021 eu ingressei como assessor na prefeitura da cidade do Paulista e hoje continuo trabalhando. Eu estou com um pouco mais de um ano de universidade, eu já estava trabalhando na área, então já posso dizer que hoje eu sou mais realizado ao trabalhar na minha área e estou muito próximo e caminhando para realizar outro sonho que é ter uma formação de excelência, de qualidade, que é a formação na Universidade Católica de Pernambuco. C ótimo! C ótimo! C ótimo!